Bom dia. Bom dia. Perfeito, a gente sabe que essas duas semanas que passaram aí realmente manifestações com relação ao próprio governo do Andor João Doria, com o aumento dos ICMS, a gente falou aqui sobre isso, mas teve uma carreata na cidade e teve problema de multa, de trânsito, enfim. E também agora os comerciantes reclamando da fase vermelha do que está atrapalhando muito o trabalho deles. O que dá para falar para os nossos ouvintes, perfeito? Seu nesse sentido. Olha, eu venho do comércio, minha vida foi de barriga no balcão, eu imagino o que esses comerciantes têm sentido. É claro que eu não posso dizer que sei o que esse comércio, só quem está na pele das pessoas podem dizer que sabem o que eles estão sentindo. Eu imagino por ter sido comerciante e em um momento tão crítico onde as pessoas não podem levar, fazer aquilo que gostam, que é abrir as suas lojas. Mas agora eu acho que a situação está melhorando. Está melhorando. Amanhã o comitê de São José vai fazer uma nova avaliação, nós vamos acompanhar os dados, os números, de acordo com o Plano São Paulo, como estão os números de São José dos Campos. Mas é importante a gente dizer que ao longo desses quase 10 dias, praticamente 11 dias, segunda-feira farão 14 dias da fase vermelha, a gente viu sim uma redução já na questão da velocidade das internações, apesar de que um número de mortes muito alto. Porque assim, tudo tem um certo atraso, começa a aumentar os casos, as pessoas depois de 10 dias, passam a se internar e depois de 10, 15 dias, alguns vêm a óbito. E a gente vê agora um volume de óbitos realmente assustador, recorde não só no país, mas também aqui no Vale do Paraíba e até em São José dos Campos. Agora, a gente sempre analisa, em nosso comitê, analisa a epidemia, a pandemia, por conta da data do sintoma, do primeiro sintoma. E é isso que a gente tem feito e vamos continuar defendendo, viu, Clemente? Muita gente pergunta, não, mas agora o prefeito acompanha o que o governador quer, agora depois... Na verdade, eu defendo que o nosso comitê é que tenha autonomia, seja para flexibilizar ou até mesmo para apertar como foi o que nós fizemos. Então a gente tem muita consciência e a gente quer, a gente gostaria de ter o reconhecimento do Ministério Público e da Justiça, que a gente tem gente competente aqui para tomar as decisões certas para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.